O que é isso? Eu vou fazer combo de 96% de dano com o Shao Kahn, só pra vocês terem uma ideia, só na umbrada, só na umbrada na mente, eu não quero brincadeira. Vamos lá Shao Kahn, vamos lá. Tá aí a cara do Shao Kahn, contra o Baraka e o Kano. Tá aí Shao Kahn, boladão, boom, é nóis. Tá bom Baraka, vamos lá. Levanta Baraka. Isso, agora vai... Ah, errei. Errei o tempo do negócio. Isso. Como é que é a lança? A lança aqui, ó. Joga a lança, isso. O que é isso, rapaz? Ó o Goro Zumbi. Tá aí o Goro Zumbi. Pra vocês, pra quem queria ver. O que é isso? Tá me agarrando aí, tá maluco? O Kano, toma aqui, ó. Bom. Esses golpes em conjunto aqui são muito bizarro. Toma. O problema do Goro é que ele é muito lento. Fora isso, ele é muito bom. Eita! Toma. Defender pros fracos, cê tá ligado, né? Ó o Goro, versão Zumbi Sinistrão. Presta atenção o que eu vou fazer com o... Ah, errei. Eu ia dar o meu X-ray, mas não deu. O que é isso? Não é combo não, mas é quase isso. Tá bom, vem Kano, vem. Ah, cê tá querendo brincar comigo? Então vem aqui. É a baraca, não deu não, hein. Ai, ai. Deu só 48. Só 48. Então eu dou uma X-ray. Ah, errei de novo. Não tô bem nesse ataque X-ray ainda, mas não tem problema. Não tem tempo ruim aqui não. Vamos lá, Kano. Ah, errei. 37% de dano. Quero acertar 100% de dano. Vamos dar o Fatati aqui do Shao Kahn. Calma aí, deixa eu pegar a lista aqui. Frente... Como é que... Não. É. Frente, trás, trás, frente, X. Frente, trás, trás, frente, X. Ih, olha lá. Frente, trás, trás, frente, X. Ué. É, minha língua. Não sei o que que houve. Eu vou tentar o outro depois. Os Fatatos do Goro que são bem fáceis de mandar. O do Shao Kahn aqui é normal. O do Goro é tipo 4 pra cima e quadrado. Tudo colado assim, muito fácil. Olha o Shao Kahn aí. Pega o martelão, estilo Thor. Fight! É, Jade. 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 Ai, ai, ai. 78% de dano. Ha, 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 ha. Não dá pra pular. Esse é o problema do Shao Kahn. Pô, não saiu? Pô, era pra sair o Braden. Vou lá, concentração. Tá lá. Ah, 78%. Pô, dá pra dar mais. Dá pra dar mais. Dá pra dar mais. Toma, nossa. Ai, é muito, é muito bruto o Shao Kahn. You are nothing! Round two. Fight! O que é isso, Reptile? Tá maluco? Tá maluco? Isso. Vou ter que... Nos primeiros eu tenho que esperar descer um pouco. Isso. O que é isso, Reptile? Que saco. Tá certo, Shao Kahn. Toma. Caraca, é muito estúpido. Tá, chama o Goro aí, chama o Goro aí, Shao Kahn. Você está terminado. Toma Fatality. Do Goro zumbi ainda. Ai, ai, cacete, ai. Ai, ai, ai. É impressionante a simetria do Goro. A simetria do Goro é impressionante. Ele dividiu exatamente em quatro pedaços direitinho o crânio da Jade. Da Jade, com o cabelinho ali, ó. Que irado, hein. Estamos no terceiro. Vamos lá. Thunder take you. Thunder take you. Round 1. Irmãos, né, teoricamente. Vamos lá. Ah, foi pro outro lado, Shao Kahn. Não é brincadeira comigo, cara. Ah, ele muda de lado quando é no canto. Nossa, que pesada na cara. Minha nossa. Ele muda de lado. O canto nem é uma boa. Porra, hein. Isso. Essa ombrada é muito cruel, hein. E olha o Fatality na cara dele aqui. Que isso, fera? Cara, é... Kung Lao. Kung Lao é neurótico mesmo, hein. Vou te falar. Vamos. Nossa, noventa e seis. Noventa e seis por cento de dano. Esse é o Shao Kahn, galera. Esse é o Shao Kahn. E já era. Ah, não. Não saiu. Chama o Goro aí, senão não tem graça. Ele tentou me dar x-ray ou não? Acho que ele só tentou dar o... Pô, não saiu o negócio. Não é combo isso, pelo menos. Nossa. Vamos lá, Goro. Vamos mandar o outro Fatality. Segundo Fatality do Goro. O que que ele faz? Ai, tira as pernoca. Tira o bracinho, só ficou o Kotoko. Só ficou o Kotoko. Ai, nem o Kotoko. Ai. Que miséria, hein. Que miséria, hein. Scorpion e Kitana. E eu acho que é o Scorpion dourado, hein. Pra ficar interessante. Ele mesmo, Scorpion de ouro. Scorpion é um cavaleiro de... Cavaleiro de ouro, né? De Scorpion. Ele não toma nada o Shokan. E a... A Kitana também é a Mulher Maravilha. Vai, Scorpion. Toma. E olha lá, pegou. Olha, ele dá o Kamehameha e foge. Valeu o Kitana. Com a cara. O Kamehameha e o Kamehameha. Com a cara. Que beleza, hein. Então toma aqui. Ah, errei. O inferno. Cara, assombrado é muito cruel cara, não dá pra brincar. Você pula! Você pula! Calma aí, Goro Eita, Goro Tomando o pau dos corpos, hein Vamos lá, Goro Vamos lá Goro é muito lento, cara Nossa, isso comba assim Goro 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 Toma Ah, escapou Pô, eu já vi que isso pega em combo Eu só tenho que acertar o tempo Isso Ah, nem deu a mesma coisa Porque o último hit não acerta Tudo bem Joga no chão Joga pra longe Vamos lá, Goro Vamos lá, Goro Abraça o Scorpion Isso Na cabecinha Quebrou tudo Essa sua armadura de ouro aí Tá com nada, Scorpion Chama o chefe Chama o chefe, chama o chefe agora Vai Oi Calma aí Chama o patrão Chama o patrão Chama o patrão Nossa Chama o m Commander Chama oagt're Chama o 67 Chama o Que o Ator Amador Chama o Pegou pelo pescocito, jogou pro... Ah, é o baseball, é ceirado. Ai! Shao Kahn vence. Fatality. Fatality. Vamos lá, galera. Próximas vítimas. Aí, Shao Kahn. Olha o Kang Dragão. Todo modado esse... Cheio de mod. Prícatou! Ih, já era. Se acertar direitinho isso aqui, vira... Ah, foi pro canto, complicou. Tudo bem. Acho que tá razoável, né? Vai, Keish. Manda aí teu negócio, Keish. Manda. Ih, Keish. Deu mole, hein? Tentar encarar uma brada. Não deu, hein? Eu grito no Kang, continua até agora. Tá bom. Valeu, Liu Kang. Passa mais tarde, tá? Don't make me laugh. Round 2. Falt! Falt! O que é isso, Shao Kahn? Porra! Na moral, esse X-ray do Shao Kahn é ruim pra aberto. Quer dizer, se pegar, é preciso de dano. Mas, caraca, qualquer coisa atira. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É, Keish. Acho que foi, hein? Já deu, hein? Vem, Shao Kahn. O caralho, esse Liu Kang é muito chato. Caramba, ele tá conseguindo. Vai morrer, hein? Vai morrer, hein? Vai morrer, hein? Vai morrer. Eu falei que ia morrer. Vamos lá. Frente, trás, trás, frente, X. Porra. Frente, trás, trás, frente, X. Caramba, eu acho que eu peguei errado esse Fatalty aqui. Porque eu não consigo mandar de jeito nenhum. Frente, trás, trás, frente, X. Não tá querendo isso aí. Bom, eu vou tentar mandar os três Fatalty. Se tiver esse tipo... Pô, essa fase tinha. Sector e Cabal. Isso é a fase da praia, né? A fase onde o... Primeira vez que aparece o Smoke e o... E o... Sub-Zero. Quer dizer, o Sub-Zero, o... Sub-Zero novo, o que vira o Cyber Sub-Zero, né? Eu vou sub-Zero novo, Percy. Oh, o Sector de Iron Man. Mano isso pra esse skin. Que isso. Vamos ver se consigo inventar... Ah, não saiu. Que isso, o Sector. Você tá de brincadeira comigo? Você tá de brincadeira junto a mim? Toma, isso. A canta é uma merda. Não dá pra fazer o combo de 97%. Vamos lá. Vamos lá. 58, tá razoável. Vem, Sector. Para de defender, cara. Foi-se. Na cara. O Sector passa por dentro de qualquer coisa. Cut. Wings. Ah, é muito bruto o Chocão. Ele é bom demais. É bom, é roubado. Isso, finalmente acertei esse X-Ray. Ah, repizei a cabecinha. Ai, foi. Ô, Cabal. Calma, Cabal. Calma, que a hora tá chegando. O que é isso, o Sector? Isso. Vamos lá. O 87 só? Ah, o Chocão já foi melhor, hein. Chama o Goro. Chama o Goro. Caraca. Vamos lá. O Goro tá aqui é de... É figurante, né? Porque só dá Chocão. Vem cá, vem. Estoura tua cabecinha. E morre. Próxima vítima, por favor. Tá certo, o Iron Man. Não deu pro Iron Man, não, hein. Esse é o especial que ele faz o Cotoco e depois desmancha aí. Não tem como, né? Vamos lá. Tá certo. Striker. E sim, deu. E já estamos chegando no Shang Tsung já. Coitado do Shang Tsung contra o Shao Kahn. Minha nossa. Ah, o Shang Tsung é legal porque ele aguenta mais porrada. Vamos ver quanto que eu consigo dar nesse combo de 96%. Eu não consigo fazer mais 96%. Não sei se dá. Boa. Ah, não saiu. Só 78% que deu. Quase nada. Isso, Endel. É! 104! Ai, meu Deus do céu. 104% de dano. Caraca, que doideira. Yes, não deu pra você. É, Endel. Você foi a primeira que tomou 104 de dano. Como é que você se sente? Tomou agora outro brabo. Não vem? Você tem que ter outro 100 de dano. Vamos lá, Shao Kahn. Ataca. Eita! Volta. Ataca na cabeça. Ele vai morrer. Cara, eu vou tentar fazer esse comando que ele tá pedindo aqui, ó. Frente, trás, trás. Frente, X. Ué, não tá querendo sair. É, não sai. Não sei o que que é. Eu acho que eu anotei errado, então a lista que eu peguei tava errada de Fatal. Porque eu não consigo mandar esse Fatal de jeito nenhum. Frente, trás, trás, frente. Frente, trás, trás. É isso mesmo. Não quer sair. Pô, vambora. Changsung. Changsung, vamos ver quanto é que o meu combo de 104 de dano tira dele. Round 1. Fight. Vamos lá. Ah, não saiu. Aí, 18% de dano. Ele tem muito mais resistência. Não saiu mais. É o 29. É esse... Aí. Changsung é brabeza. Total. Vamos lá. Vamos lá. Ah, pulou demais. Pô, aí. Esse... Esse... Vai, ficou difícil. Caraca, luta de monstros, hein. Toma, mais uma Fireball. Vai, Fireball. Isso. O Goro ainda tem essa magia de longe. Que, tipo, nada a ver. Não tem nem sentido o Goro ter a magia dessa. Mas ele tem, tá ligado? Ah, é? Então, eita. Agarrei. Vem cá, então. Vem, Freddy Krueger. Serve você mesmo. Com esse chapéuzinho ridículo aí mesmo. E... Caraca, esse X-ray lindo demais. Valeu, Changsung. Ah, mudou de lado ou zoou a minha parada. O Goro se transformou nesse X-ray lindo na minha frente. Vai morrer tipo damage pra deixar de soltar. Mais. E olha lá, Krasilão. Eu dei um bico na cara dele, isso. Eita! Ainda bem que deve matar aqui, hein. Ah, que sacanagem. Como ele tinha se transformado de Shao Kahn, não deu pra dar fatality. Ih, mané. Eu acho que até bugou a parada aqui. Ih, que bugou? Ah, não. Caraca, eu pensei que tinha bugado. Eu ia ficar putão, hein. Shao Kahn wins. Tá certo. Ah, não tem luta contra o Goro, contra o Shao Kahn, quando vocês estarem em dupla com eles. Ah, tudo bem. Foi maneiro. Bom, galera. Vamos finalizar por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, se vocês gostaram. Ih, lá. Eu crente que tinha acabado. Não, vamos continuar. Eu pensei que tinha acabado, não acabou não. É, fica botando mod, é nisso que dá, né. Vamos lá. Então, ainda tem mais brincadeira aqui. Nossa, trocando porradão. Ele aguenta nos peito também, o Quintaro. Ih, Quintaro. Deu mole, hein. Caraca. 60% de dano de dano no Quintaro, que toma bem menos dano que todo mundo. Nossa. Ah, não pegou. Ah, você tá de brincadeira fazer isso com o Shao Kahn, meu camarada. Valeu, Quintaro. Ah, errei. Vai ficar mandando essa de fodão pra cima de mim? Morreu. Não tem fatality, ok. Agora luta contra o patrão, né. Contra o próprio Shao Kahn, Shao Kahn contra o Shao Kahn. Como é que será que fica a roupa? Algum dor de cor ou não? Vamos ver. Shao Kahn. Shao Kahn contra Shao Kahn. Ih, de azul, maneiro. Ai, ai. É, isso ganha, ganha dobrado. Ai. Caramba, ele tá ganhando, a gente tá trocando porrada aqui, né. Eita, tá brabo. Nossa, só. Um tomando nos peitos, outro tomando. Oh, era pros dois terem pego, hein. Foi dobleco isso, hein. Porra. Caramba, que merda. Eu tô sentindo como eu vou perder, hein. Boa. Boa, Goro. Boa, Goro. Vamos ver quanto é que vai tirar esse. Do cidadão normal, tira 52. Vai ser suficiente, eu acho. Goro mandou, hein. Goro. Goro. Ah, não deu certo. Ai, tomei. Ai, olha o Goro tomando X-Strake, desgraça. Caraca, nem aparece direito na tela, tão grande que o monstro é. Deu 37% de dano, deu bem menos do que daria. Imagina, coer, não. Ah, vacilão. Isso. Boa. Vai. Ai, quase, deu 48%. Vou mandar, 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 vou mandar. Ai, ele queicou por cima, não. Isso. É, galera, levantou pra cair. Shao Kahn ganhou, cadê? Não vai ter, não cabe. Bugou, óbvio, né. Óbvio, vamos esperar um pouquinho pra ver o que acontece. Aí, acabou. E aí, vai acontecer o que agora que eu zerei com o Shao Kahn aí, que ele não existe no jogo, porque é mod. Ah, a piranha do Shao Kahn ali, só na perninha. Aí, agora sim, acabou, né. Gente, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever no meu canal. Vídeos novos todos os dias e várias horas. Meio-dia, duas horas, quatro horas, seis horas, oito horas, várias horas. Tem muitos vídeos o dia inteiro. Não esqueça de clicar no gostei, acessar os vídeos favoritos e se inscrever. É a coisa mais importante de todos. Comentem aí embaixo o que vocês acharam e digam a próxima dupla que vocês querem vir aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Até a próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu!